Oi galera, 4h10, ainda estou aqui em Fortaleza Já fizemos ali uns pedidos, agora é a cômoda né Vamos olhar mais duas lojas ainda, cômoda e guarda-roupa Mas eu estou começando o vídeo porque a segunda montana Na frente desse logo, a montana azul Vai mais montana, montana nova azul E chegou aí, temos Proz, Renegade, S10, eu filmo tudo No dia a dia, vídeo 11, 18, 23 horas, galera Aqui é uma novela sem fim A galera gosta de ver a natureza aí Tem acessórios, lojas, carros novos Foca em carro, mas é o meu dia a dia Daily Vlog Vire à direita para a avenida João Pessoa Depois vire à esquerda para a rua 15 de novembro Vai montando aí a ponta pra montana Azul, passou agora esse carro Aí eu estou variado Estou confundindo com aquele viaduto ali Que dá ali na Vire à esquerda Suave à direita para a avenida Senador Carlos Gereissati Eu deixei lá no carro a cinta da cabeça Senão eu não estava aqui pendurado Botava a câmera aqui na cabeça 4 e 9 Ainda vamos levar possivelmente uma cômoda, um guarda-roupa Possivelmente chovendo Se ela não praticar bem direitinho dá certo De volta foi no sol, choveu aqui E na ida foi grande lá de Piranji até lá Vimos duas montanas hoje Uma prata e essa azul aí Realmente a montana está muito bonita, viu Em 500 metros faça uma curva suave à direita Para a avenida Senador Carlos Gereissati Parece aqueles rolos do filme do trem de volta para o futuro Aquelas toras Avenida do aeroporto É, já sei onde eu estou Aeroporto Internacional Pinto Martins Faça uma curva suave à direita Para a avenida Senador Carlos Gereissati Em 3,5 quilômetros Mantenha-se à direita Para a avenida Senador Carlos Gereissati E lá e venha montando A avenida Senador Carlos Gereissati Câmera de limite de velocidade à frente. E aí o aeroporto, tá fazendo um, é o trem, né, deve ser, essa coluna aí, ó. Ô, cidade doida, viu. Montaninha, motor gasolina. Saiu muito boa. Eles poderiam lançar um LTZ2, uma Montana High Country, de 160 mil. Já vai lá em cima, não alcança mais ela não. O cara mora aqui, sabe onde é os radais e tudo, né. Eu ando 100% a 60. E aí Mantenha-se à direita para a Avenida Senador Carlos Gereissati. Os prédios, o trânsito. Aí galera, vamos colocar o guarda-roupa no carro que a gente comprou. Deixa eu mostrar a vocês. O homem está trazendo ali todo desmontado, né? É um desse aqui, não sei quanto foi não. Eu chuto seis conto. Ou três. Está no caixote. Vocês não tem um plástico não, né? Não. Daqui para a Quixada vai chover, hein? A chuva não vai chegar a atravessar essa madeira não, hein? Deixa eu ver, enxarca todo? É, enxarca. Está tendo no temporal. Espera aí, João. Está tendo no temporal lá. Ei, tu não vai comprar um plásticozinho para embalar isso, não? Vou. Estou perguntando a ele se ele tinha aí. Não, vem aqui na frente do mundo, o meu peixe comprou. Vai ficar cá. Vai deixar o endereço aí. Não vou trazer para cá não. Está aqui do lado. Bota aqui. Está aí. É permitido parar aqui? É, só não vai dar que não acerta. Eita, daqui a cinco anos o menino vai estar vendo. Olha aí, Noah. Daqui a dez anos. Papai foi na S10 Zona. Tomara que ela... Com certeza ela vai estar aqui ainda. É para ser o Renegade, né? Se eu chegasse a trocar agora. E com isso, a S10 é mais três anos. Nossa, ela vai estar com oito anos. O Noah com dez a gente vai dizer. O papai foi comprar no S10 que a gente tinha. Ou talvez tenha ainda. Fui pegar o guarda-roupa. Sua mãe estava doida. Ligar aqui o alerta. Arrumar aí umas sacolas. Não sei o que é que vai ser. Não sei se é lei. Se pode ir em cima da tampa. É muitos usos, né? Mas se desce cabine simples. É dois bancos. Cabia tudo. Eu já gosto de sete bancos. Gosto de SUV. Nesse caso, eu acho até... Iria até melhor numa Trailblazer. Deitava os bancos do meio. Ou todos os bancos do lado de lá. Todos, né? Até o da frente. Teria... Teria... Quatro vagas para cá. Vai assim, né? Vai passar. Dois palmos. Medir aqui. Sando reto. Um, dois, três, quatro, cinco palmos. Cinco e meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Dei nem metade. Passou da metade um pouquinho. Fazendo os prédios ali. Aqui é o Deota, né? Estou areado de novo. É, qual qual? É três em um. Ele vira um... Não sei se é um sofazinho, uma cama e um berço. Tem mais? Tem mais duas. Rapaz, me juro que é pequeno já. Já foi uma cargazinha já, viu? Sei nem se é lei levar... Se pode ser permitido. Eu atravesso aqui. Aí aonde tem esse portador? Pra cá tem três depósitos. É isso aí, ó. Três. Três quinhentos. Ó, deu um vídeo. Ela foi procurar um plástico pra embalar menos a ponta aqui de fora. E o Toró d'água você já conhece, né? Muita chuva. Já tem outra. Deu uma carga, viu? Pensava que era uma, veio outra e veio outra. Pensei que era só uma daquela. Aí, três dessas e... E umas quatro... O roupeiro é quatro, né, João? Quatro, eu estou pedindo. E duas da... Da cômoda. É, duas da cômoda. Quatro do roupeiro. Aí, contrata o montador lá. É. Pra fazer pro montador o quartinho completo. É mesmo, ainda tem um beijo. Essa mulher me lembrou aqui. Ela perguntou quantas horas. Eu disse duas. Ela não é pertinho, não. Duas horas pra... Da BR pra lá. Daqui, pra sair daqui a uma hora. E ainda vou nesse beijo. Eu vou sair daqui sete, sete e meia. Chega lá onze. E esse beijo? Qual o tamanho? Ó. O carro de caçamba vai passar a Buros. Era bom dar ré até lá onde ela tá e... Ré não dá, né? Bom, galera. Chegamos aqui na segunda loja. Eu acho que é esse daqui, ó. Só que tá nas caixas desse jeito aqui, né? Que show, viu? A gente vai levar mais essas caixas. Aqui as coisas do menino. Prato, gato, paga. Ele gira assim, né? Sim. Aí você... Tem quanto ano? Aí você tira essa parte de dentro aqui, ó. E ele roda também, ó. Tem roupinhas. Tem tudo aqui, ó. Banquinho pequeno, pazinho de praia. Pazinho de praia, cestinho de lixo. Vou dar um pequeno pausa aqui. Não sei se a música vai dar. Pois é, vamos colocar aqui em cima da S10. Biciclete é pequeno. Eita, vai ter gasto, viu? Se eu for nadar em creme. E querer tudo novo. Aí precisa tirar só do carro mesmo. Quisa só tirar do carro, né? Da porta. Aí precisa só virar pra frente do carro. Aí vira pra frente, vira pra trás. Tem coisa legal, né, pessoal? Ó, ele comeu de borracha e gruda. E gruda. Imagina aqui, cheio de mingau no céu. Aí, o menino quer bater, né? Aí, ó. Ele gruda aqui, ó. Tem uns banheiros aqui de dar banho dele. Bota as coisinhas que precisar aqui. Sabonete, não sei. Tem amagueirinho de escoala. Bico. Nossa senhora. Meio que o inscrito falou. Você vai ver o que é gasto agora. E aí? Coisa cara, viu? Acho que ficou uns 3,300 aqui de novo, né? Ficou 3,500, foi? A outra? Aí, já foi. Faz sete já. Pegou 3,300 de óleo. Eita, menino. Não tem que aguentar, não. Aí, galera. Mais dois. Dá até pra enrolar aqui um pouquinho. Tá bom. Obrigado. A gente trouxe um plástico, vai dar uma enrolada toda, ou por cima, ou só aqui, não sei. Rapaz, não foi uma carregazinha boa. Não sei se chegou a baixar, não. Tá com a impressão que, pelo menos, nivelou, né? Sete quanto foi hoje já? Já se foi sete da vez. Fora o que eu não sei e o que eu não vi, né? Aí, galera. Tentei embalar aqui com a... Elas compraram aí uma sacola, né? Um plástico fino. Levantei isso aqui ali. Tentei colar aqui o... O máximo possível. Tinha uma sobra aqui, eu fiz uma bolazinha, joguei dentro. Ali no final também eu arrastei pra trás e soquei dentro. Igual aqui na tampa, né? Tirei, soquei e empurrei pra frente. E a lona vai tirar aqui mais um grosso também. E vamos até o Zeba agora deixar a prima dela e nós fazemos um teste, né? Se voa, se chove, se vai ter alguma coisa. Enfim, vamos lá. É isso aí. A S10 deve ficar bem macia agora, né? Com pula-pula. Eu acho que não vou filmar mais, pessoal. Toda vida eu digo isso e acabo filmando, né? Cansado os braços de segurar a câmera. Vou redobrar a tensão com esse plástico aí, né? Chuva, retrovisor, de noite. Eu vou deixar pra de manhã. De manhã eu faço um vídeo comentário mesmo. E qualquer coisa, um trechinho pequeno aqui. Vamos lá. Assiste até o final. Mais qualquer coisa. Vídeo 11, 18, 23 horas. Um forte abraço. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.